E aí, gente? Vocês lembram da aula passada? Alguma coisa assim? Vocês lembram do meu nome? Isso sim, né? Agora o resto... Não, brincadeira. Bom, só eu trouxe aqui o material pra poder fazer uma revisãozinha bem rápida com vocês pra gente resolver o exercício, pra fixar a mesma matéria, porque é uma matéria muito importante. Ok? Então, tudo isso que a gente viu agora há pouco, referente ao fato gerador, a obrigação tributária, a responsabilidade tributária, isso é importante saber por quê. Porque disso vai sair o crédito que vai ser constituído a partir do lançamento. Nosso querido lançamento. O lançamento, ele é uma atividade privativa da administração, lembra? Mesmo que tenha participação do particular, que inclusive é o que difere uma modalidade de lançamento da outra, a gente já vai chegar nelas. Essa autoridade, ela vai ser designada pela lei de cada ente. O lançamento, ele tem que ser feito em moeda corrente, em moeda nacional. E se o tributo for apurado em moeda estrangeira, a data da conversão do câmbio, a conversão do câmbio vai ser feita com base na data do fato gerador. Ok? Lembra que isso já caiu em questão, inclusive. Então, em moeda nacional, e se o tributo for apurado em moeda estrangeira, o câmbio que vai ser considerado é o da data do fato gerador. Até aí, ok? No lançamento vai constar tudo o que a gente verificou ali na hipótese de incidência, o local, o momento, o núcleo, a situação tributável, o montante da obrigação e os sujeitos. Isso tudo vai estar no lançamento. Por quê? O contribuinte, ele tem que ter, ele vai ter plena ciência do que ele está sendo cobrado. Precisa estar tudo muito claro. Ok? E no lançamento, além do... Da mesma forma que a obrigação principal, ela consiste em pagar pecúnia, né? Pegar tributo ou penalidade ou multa, no lançamento vai ter o tributo e a multa quando cabível. Certo? Então, é permitido. A lei aplicada ao lançamento, quanto à matéria tributável, é a lei que estava vigente no fato gerador, na data da ocorrência do fato gerador. Mesmo que ela tenha sido revogada ou modificada. Tá? Em relação aos procedimentos e afins, a lei nova, ela se aplica imediatamente, ela só não se aplica de imediato quando ela atribui responsabilidade a terceiros. Né? Ela, nesse caso, não se aplica de imediato quanto aos procedimentos. Tem mais procedimentos de imediato. Uma lei interpretativa, ela é possível de ser aplicada em fatos pretéritos quando não se trata de ato perfeito, ou seja, ele ainda está em procedimento, está sendo analisado de alguma forma, e para beneficiar o réu. Lembra da retroatividade? Então, só pode retroagir para beneficiar, no caso, o réu pelo artigo 5 da Constituição e aqui o contribuinte. Então, se, por exemplo, se reduziu uma penalidade, se deixou de considerar alguma situação infração, deixou de exigir alguma obrigação, e isso vai beneficiar o contribuinte num ato que ainda está sob análise, ainda está em andamento, então é aplicável. Ok? Mesmo a fato pretérito. E quando é que um lançamento pode ser modificado? Vocês lembram? Quando um lançamento pode ser modificado? É na fiscalização. Quando a pessoa declara em imposto de renda e eles não vão ou acham que o valor está errado? Não. O CTN, ele traz... O lançamento, ele pode ser modificado ou quando o contribuinte questiona por via administrativa, ou seja, apresenta uma defesa, um recurso, uma impugnação. Nesse caso, sendo acatada a impugnação, uma defesa ou recurso, pode vir a ser modificado o lançamento. Ele pode ser modificado por iniciativa da própria autoridade pública, por exemplo, na época do lançamento, eles não tinham conhecimento de algum fato, ou eles descobriram alguma falta funcional, alguma coisa, descobriram alguma coisa, e a própria autoridade pública vai e faz a modificação desse lançamento. Ou nos casos do lançamento de ofício. Nesse caso da modificação, ela acaba acontecendo naqueles casos em que a autoridade tem que fazer o lançamento de ofício por causa de alguma conduta do contribuinte ou da autoridade. Quando o contribuinte deixa de prestar alguma declaração ou presta de forma incompleta, todas as possibilidades relacionadas ao contribuinte do lançamento de ofício, aí, acaba implicando nessa modificação e também pela autoridade pública. No caso de um fato novo, que não tinha conhecimento, ou que não conseguiu provar, ou mesmo quando agiu em fraude, em polo e afins, nessas situações. Então, o lançamento de ofício, ele pode acontecer por determinação legal, como no caso do IPTU e do IPVA, por decorrência de uma conduta da autoridade, que nem eu mencionei agora, por decorrência de uma conduta do sujeito passivo, questão de prestada declaração incompleta, e afins, não fazer o pagamento, no caso, nos tributos por homologação, ou por arbitramento. Quando acontece o lançamento por arbitramento, ele também é previsto no OCTN. O por arbitramento é quando o contribuinte não faz a declaração. Ele não faz. Então, o que a Fazenda faz? Ele faz esse lançamento por arbitramento, que é onde eles tentam reunir o máximo de informações que eles conseguem. Agora, é mais fácil, porque cruza dados, né? Mas, antigamente, eles iam até o local, pega documento, para conseguir investigar a ocorrência do fato gerador e arbitrar o montante devido. O valor devido. Ok? Então, nesse caso de arbitramento, não teve declaração. No lançamento por ofício normal, na decorrente de conduta do sujeito passivo, teve declaração e não teve pagamento, ou teve declaração incompleta, sempre nesse sentido. O lançamento por declaração é quando tem a participação da Fazenda, do Fisco, e do contribuinte. Então, o contribuinte presta informações para que a Fazenda possa fazer esse lançamento. Ok? E, por homologação, tudo depende do contribuinte. Ele vai, ele apura, ele realiza o faturador, apura por o montante, já paga antecipado. Essas modalidades, elas influem na questão da constituição do crédito, constituição definitiva do crédito. Com o lançamento, se constitui o crédito. Mas ele passa, de fato, a ser exigível com a constituição definitiva, que é quando o contribuinte tem ciência dele. No caso do lançamento de ofício, sendo o IPTU, o IPTU está o simulado, que constitui definitivamente com o envio do carnê. Então, lá está o envio. O IPVA foi admitido, agora a publicação, com uma decisão do STJ, admitiu que a publicação com os valores e prazos já considera constituído. Tanto que a gente não recebeu esse ano, né? A cartinha. A cartinha, não veio. Aí perderam o prazo da moratória. A gente esquece, né? A gente esquece, né? A gente esquece, né? A gente esquece. 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 A gente parcelamento. É, pede. Pede a moratória. Vocês aprenderam que a questão do IPVA é moratório e não parcelamento. Não parcelamento. É, pede a moratória. É, enfim. Bom, mas, 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 é, oh meu Deus, possibilidade de lançamento de ofício, a constituição definitiva se dá com a notificação válida. Já no caso em que tem uma declaração do contribuinte, o crédito, ele se considera constituído, né, definitivamente, com a própria declaração. Porque ele já apurou, já sabe o montante. Então, já constituiu o crédito. Tá? E nos demais casos é com a notificação válida. Então, ok, quanto à constituição definitiva e os diferentes momentos que a constituição do crédito é no lançamento. Mas a constituição definitiva, quando ele, de fato, pode ser exigido, é, são, seguem essas regras de notificação. Certo? É, a modalidade, ela também tem, tem, influi na questão da decadência da prescrição, da decadência, principalmente. Por quê? A decadência, a gente verifica o prazo de cinco anos para constituir o crédito, mas a contagem desse prazo, ela tem uma mudança de marco inicial. por exemplo, nos casos de lançamento por homologação, o próprio artigo 150 do CTN, ele prevê que a fazenda tem cinco anos para homologar a apuração a contar do fato gerador. Então, esse prazo de homologação, ele é decadencial, porque se tiver algum erro, se ela não for homologar, ela faz um lançamento de ofício. Então, ela está constituindo o crédito. Ok? E é a contar do fato gerador, não da data que o contribuinte fez a declaração. E nos demais casos, se aplica a decadência pelos 173, que conta do primeiro dia do exercício seguinte ao que o tributo poderia ter sido lançado. Então, eu fiz uma venda em CDIUS e CMS. Não fiz a declaração, não recolhi, não apurei, foi uma... tinha uma empresa irregular. Fiz uma venda ali, mesmo amba. Não recolhi, não declarei nada, mas descobriram. Então, o prazo conta do primeiro dia, deveria ter lançado agora, não é? Então, vai contar do primeiro dia do ano que vem. Cinco anos. Porque o exercício seguinte começa em primeiro de janeiro, não é? Então, o prazo da fazenda vai contar cinco anos a partir do dia primeiro de janeiro. mesmo no santo que é o último de janeiro. Então, o ano que vem. Isso, do ano seguinte. Cinco anos. Então, dois dias e oito, né? O prazo é cinco. O prazo é cinco. O que muda é a contagem. Nem sempre dá seis anos. Por que a cifra vira? Tem, por exemplo, agora... A cifra vira, só vira o ano. É, só vira o ano. Tudo ok? Perfeito. E o CTN, ele traz também uma hipótese de reinício de contagem do prazo decadencial. Isso, funciona como a interrupção, né? Que recomeça. Isso. Então, o CTN traz essa possibilidade no inciso dois do artigo 173. Se, por exemplo, chegou o lançamento, a gente apresenta uma impugnação. aí vem uma decisão que anulou esse lançamento por um vício formal. Ou seja, a fazenda não observou alguma formalidade que ela devia ter seguido. Se teve essa anulação, recomeça o prazo da fazenda, o prazo decadencial. Certo? Da publicação da decisão. Da, é do trânsito injulgado, né? Então, é um prazo, é o prazo decadencial de cinco anos que recomeça, tá? Mas, só se for anulado por vício formal. Se for vício material, não tem esse reinício de contagem. Tudo certo? Alguma dúvida? Certo. E quanto à prescrição. A prescrição, ela também, aqui em Quenal, seria cinco anos. E, só que, ela tem algumas hipóteses, né? De interrupção, de suspensão. Então, teoricamente, são cinco anos se não acontecer nada. Tem a questão da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é aquela que já está acontecendo o processo hoje. Se ela, só que não foram localizados os bens, a execução não está garantida, não ofereceu bens, não encontrou nada. Não tem mesmo, a fazenda não viu possibilidade de receber naquele momento. aí o juiz, ele determinou o arquivamento da suspensão do processo pelo artigo 40 da lei de execuções fiscais e o arquivamento. Da data desse arquivamento, se a fazenda não movimentar em cinco anos, acontece essa prescrição intercorrente e extingue o crédito. Está mesmo no curso do processo. Ela tem que ser intimada pelo juiz a movimentar ou não? Às vezes, o juiz intima e ela não movimenta mesmo assim. mas ela tem que ter essa movimentação da fazenda. Tem que ser a movimentação pela fazenda. Porque às vezes tem, às vezes o juiz ele pede manifestação da fazenda e ela não se manifesta e acaba prescrevendo. E por se tratar de matéria de ordem pública, o juiz pode declarar de ofício também a prescrição. Mas acontece bastante dele intimar a fazenda se manifestar e ela não se manifestar. Inclusive. Inclusive. Enfim. Estava todo o estado. Né? Alguma dúvida quanto à prescrição intercorrente? Certo. Nas hipóteses de interrupção da prescrição, que é quando o prazo da prescrição vai ser interrompido e ele vai retomar a sua contagem, é com o despacho que ordena a citação e interrompe, não precisa ter acontecido essa conta, ter sido feita de fato a citação. O mero despacho ele já é uma hipótese de interrupção. Ok? Pelo protesto judicial e por qualquer ato que demonstre que o contribuinte, o responsável é que ele tem ciência daquele débito. Tá? Isso interrompe. Quanto à suspensão da prescrição, são as hipóteses de suspensão de exigibilidade e também a questão da moratória, se ela foi concedida mas foi constatado algum ilícito. Então, além das hipóteses de suspensão de exigibilidade previstas no código, tem essa questão da moratória, que se considera a suspensa ou prazo da concessão da moratória até a revogação. Só é suspenso se foi constatado algum ilícito. Então, a empresa fraudou, ela omitiu, enfim. De alguma forma ilícita, ela conseguiu aquela moratória. Do período que concedeu, teve o despacho da autoridade concedendo até a revogação, considera suspenso. é como se não tivesse transcorrido aquele prazo. Ok? Quanto à suspensão da exigibilidade, vocês lembram quais são as hipóteses? moratória, moratória, parcelamento, em dinheiro ou de formas que líquidas, né? E aí, e aí, tá aqui, gente. É isso, isso é isso. A questão da moratória. Tá funcionando, tá fluindo, tá fluindo. A moratória, lembrando que ela se difere do parcelamento, por quê? A moratória, ela é uma dilação de prazo. Então, aqui, o parcelamento, o prazo é aquele. Acontece que você pode pagar antes ou depois ou deixar ele vencer, o prazo ainda vai ser aquele, mas você pediu para dividir em parcelas, né? Ou fragmentar esse pagamento. A moratória, a data foi alterada, você teve uma dilação ou uma fragmentação daquele valor por liberalidade doente. Entende? Não foi você que foi lá pedir, você vai pedir para se habilitar, mas essa dilação de prazo foi concedida tanto que não incidem em cargos. Que nem, por exemplo, IPVA, já chega para você com a opção de pagar em três vezes ou pagar à vista. Né? Com desvonto maravilhoso de cinco por cento. Então, assim, tem essa opção. Isso é uma moratória. Entendeu? O parcelamento, IPVA não é parcelamento, é uma moratória. É uma moratória. É uma moratória porque ao invés de pagar a vista dá chance de pagar em prezeiro. Isso, você tem a dilação. Porque o parcelamento ele também pode não ter encargo se a lei assim definir. Mas é pelo fato de que a própria o próprio isso, o IPVA ele já vem dessa forma, já vem com essa dilação. Isso, mesma coisa moratória. Você tem essa dilação. Também. Mas quando a empresa a pessoa tem endividada e um muito alto ela vai e pede para parcelar o Né? Que é algum tipo de apoio. É que assim não necessariamente o débito precisa estar vencido para ser um parcelamento. Por isso que gera dúvida. Entende? Quando está vencido é mais fácil da gente identificar que tem um parcelamento. Mas, por exemplo, tem um tributo muito alto e o ente ele, por exemplo, o ITCMD. Que são tributos altos. Supondo que o Estado permita o parcelamento desse ITCMD. Ele não está vencido, mas você parcelou. Entendeu? Porque ele, não, nesse caso é parcelamento. Parcelamento ele é automático, né? Vai ter que você pleitear esse parcelamento. Porque a data do vencimento, você tem a data do vencimento. Entende? Não é uma dilação que o ente instituiu. Entendeu? Mas o ITCMD tem em juros, né? É, porque no caso do parcelamento, justamente por não ser uma moratória, não ser uma dilação de prazo, ele tinha a data do vencimento. Então, pode cobrar encargos ou não. Entendeu? Não tem porquê cobrar encargo numa moratória, porque a própria lei te concedeu essa possibilidade. Ok? Perfeito. Então, isso é a moratória, parcelamento. Na moratória, tem uma questão que ela pode ser concedida de forma autônoma, ou seja, por cada ente competente pela instituição do tributo, ou de forma heterônoma. Só que, essa concessão de forma heterônoma, a gente tem que observar a vedação das isenções heterônomas na Constituição, que é vedado. E tem a questão da autonomia dos entes políticos. Então, no caso, essa moratória heterônoma, desculpa, ela poderia ser concedida pela União. só que só é aceito que ela seja concedida dessa forma nos mesmos casos em que é aceita a questão da isenção. Ou seja, em situações excepcionais, guerra iminente, essas questões. Ok? Só a situação excepcional que ela pode ser concedida dessa forma. Que, no caso, seria concedida pela União de uma forma que aproveita todos os outros entes. Ok? Depósito no montante integral, tem que ser um depósito de uma forma líquida, seja em dinheiro, questão também de seguro e, enfim, suspende. Reclamações e recursos administrativos, porque está discutindo o débito no âmbito tributário, você já está discutindo, administrativo, já está discutindo, não tem, né, como prosseguir, por que prosseguir. Então, enquanto essa discussão está correndo, enquanto ele não é julgado na esfera administrativa, a exigibilidade dele está suspensa, ou seja, ele não vai poder ser cobrado judicialmente. Tá? Na concessão de liminar, seja em mandato de segurança ou qualquer outra ação judicial, e o parcelamento, a gente já falou. É ok com a suspensão. Então, aqui a gente observa que de alguma forma esse débito ou não venceu ou ele está garantido, tem algum alguma ocorrência que deixe esse débito suspenso, mas aqui ele não está extinto, porque ele ainda existe. Ok? Teve esse benefício, mas ele existe. O CTN, ele traz também possibilidade de exclusão da obrigação. Exclusão desse pagamento, da obrigação de pagar. Tanto que essas possibilidades de exclusão da obrigação, ela só afeta uma obrigação principal, não afeta uma acessória. Tá? Qualquer benefício concedido, ele vai afetar a principal. se você, se o contribuinte, o responsável tributário, ele tem que cumprir alguma obrigação acessória, prestar alguma declaração, mesmo com o benefício, ele tem que cumprir essa obrigação. Tá? Então, para a exclusão da obrigação de pagar tributo, o código traz a figura da isenção. E, para a exclusão da obrigação de pagar multas, né, referente às infrações, a anistia. Elas podem ser concedidas em caráter geral. Quando elas são concedidas em caráter geral, é uma lei que se aplica indiscriminadamente, né, com a vigência da lei já produz efeitos. E, quando elas são concedidas em caráter individual de forma limitada, vai vir uma lei que vai prever determinados requisitos, que se cumpridos esses requisitos, a pessoa, o contribuinte, seja, contribuinte ou responsável, né, vai poder se validar, dessa isenção ou dessa anistia. Só que, para isso, ele precisa formalizar um requerimento perante a administração pública e só vai surtir efeitos, ou seja, ele só vai poder usufruir dos benefícios da anistia ou da isenção depois do despacho concedendo. Antes do despacho, ele ainda não tem direito a essa anistia, a essa isenção. se a lei prevê que sim, sim. Tudo depende do que está previsto na lei. Porque a lei que prevê esse benefício, ela tem que trazer todos os detalhes. É com a doutora. Ok? Então, é nessa questão, ela é concedida de forma similar à moratória. Esse despacho, inclusive, por que depende do que está na lei? Porque não gera direito adquirido. Então, tem que renovar. É caráter pessoal, não é verdade? É. Não, mesmo se ele não tivesse falecido, se na lei tiver que precisa renovar, se ele não renovar, o período que ele não renovou, ele não vai conseguir retroagir. Entendeu? Porque não gera direito adquirido. Além de ser em caráter pessoal. Ok? Imagina. Perfeito. Vamos agora para as hipóteses de extinção do crédito. Vocês lembram? Aqui tem um monte. A extinção. A mais óbvia é não. Fala mais difícil. Prescrição. Prescrição. É importante ter destacado a prescrição, porque no âmbito cível, a prescrição, por exemplo, se o devedor pagar um débito prescrito, paciência, porque a dívida ainda existe. No âmbito tributário, não. Ele consegue ressarcimento. Por quê? A prescrição e a decadência são hipóteses de extinção do crédito. Então, se prescreveu, acabou. Extinguiu. E isso pode pedir no caso do indébito. Pode pedir um indébito. E é um detalhe importante também de se observar. Por quê? Porque confunde. Justamente por existir esse instituto em duas áreas com efeitos diferentes, confunde. Então, o pagamento, que é o mais desejado, inclusive, porque tem pelo credor, a consignação em pagamento. Lembrando que a consignação é em caso que a fazenda acaba sujeitando o pagamento de um tributo a outro ou alguma exigência que não tenha fundamento legal. Ou quando tem um condicionamento imotivado, ou quando a gente não sabe para quem pagar. Estão cobrando um tributo idêntico. Isso acontece muito com o IPTU. Está na divisa ali. Os dois municípios cobrando. Então, faz a consignação em pagamento. Tem um detalhe que se a consignação for jogada improcedente, esse valor pode ser cobrado com juros, multa e afins. Se ela for improcedente. Por exemplo, não tem motivo. Se ela for improcedente, sim. Quer dizer que você fez uma consignação sem... Sem... É, sem... Sem respaldo legal. Sem interesse, né? Sem interesse. Mas é nesse caso que você falou que se dois municípios está cobrado. Nesse caso, ela vai ser procedente. No caso, é que às vezes faz só para tentar suspender e enrolar, sabe? Cria... É. Ou a exigência tinha fundamento legal. então a fazenda não aceitou com fundamento, de uma forma motivada. Então, essa consignação vai ser julgada improcedente. Ok? Bom, na questão de transação, compensação, na compensação temos que ter obrigações recíprocas, né? Então, eu tenho um crédito perante a fazenda, entrei com uma repetição de indébito, ganhei. Ah, mas eu estou devendo outro tributo, administrado pelo mesmo ente, né? Seguindo todos os parâmetros legais. E tem uma lei prevendo procedimento de compensação. Eu posso seguir esse procedimento e pedir a compensação para extinguir meu crédito. A hipótese de transação são concessões mútuas, né? Acordo. Tudo tem que estar previsto o procedimento na legislação. Tem a possibilidade de remissão, que seria o perdão da dívida. Pode ser total ou parcial. Também vai ser instituído em lei. Tá? Observando, às vezes, capacidade contributiva, o valor do débito. Então, ela vai instituir alguns parâmetros que vai permitir o perdão dessa dívida. Isso extingue esse crédito. Tá? Como é que, por exemplo, a remissão não é a diferença da amnistia? Não seria muito perdão? Então, a amnistia se refere às infrações. A remissão é todo o crédito tributário. Pode ser. Ok? Perfeito. A prescrição e a decadência, a conversão do depósito em renda, o pagamento antecipado, se ele foi homologado, extinguiu. Tá tudo certo. A decisão administrativa que, por um acaso, extingue o débito ou judicial, transitado em julgado. E tem a possibilidade também de extinção pela dação em pagamento de imóveis. tem alguns lugares que aceitam outros tipos de dação em pagamento também para extinguir crédito com algumas condições, né? Como, por exemplo, em São Bernardo, aceita a concessão de bolsas de estudo. Preenchendo alguns requisitos, a escola, por exemplo, ela pode oferecer bolsas de estudo e, com isso, extinguir o crédito tributário. Achei lindo. Um bom alvo de estudo, hein? Um bom alvo, muito bom, muito bom. e, enfim. E a questão da repetição de indébito, vocês lembram? A gente mencionou ela algumas vezes aqui, né? Por favor, é quando é indevido, paga maior, teve erro no lançamento, edificação de sujeitos ou no cálculo. E quem pode cobrar, quem tem direito a essa repetição de indébito foi quem arcou com o ônus financeiro, foi quem pagou. Ok? Alguma dúvida? Agora está tudo ok? Detenção deve ter cinco anos de pagamento. Isso, cinco anos de extinção. Por quê? Não tem só o pagamento como forma de extinção do crédito tributário. É a extinção. Agora, para finalizar, inclusive a revisão, vamos falar sobre as garantias e privilégios, que até tinha ficado uma dúvida em relação aos créditos da falência na outra aula. Não esqueci. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou diferenciar a garantia de privilégio. Por quê? A garantia, ela visa assegurar o direito. De fato, garantir que vai ser cumprida aquela dívida. Já o privilégio, ele está relacionado à preferência, a preferência do crédito tributário perante outros. O CTN, ele prevê como hipóteses de garantia do crédito tributário a presunção de fraude. Ou seja, eu tenho uma dívida inscrita em dívida ativa, um crédito, o fisco tem um crédito exigível da minha pessoa, enquanto contribuinte ou responsável. E eu vendo todos os meus bens. eu me torno insolvente. Se eu me tornar insolvente, se presume fraude nessa alienação. Ai, dá para reverter. E não tem como. A questão da indisponibilidade também é uma forma de garantia. Por quê? Eu tenho um débito com fisco, estou sendo cobrada judicialmente, não apresentei bens no prazo legal, não foram encontrados os bens. Ai, o juiz pode decretar a indisponibilidade do que eu tiver. Então, ele vai, ele manda um ofício para geral. Para cartório, para instituição financeira, e essas instituições, esses órgãos, eles vão responder para o juiz com tudo que eles deixaram disponível. Olha que legal, isso para garantir a dívida do, minha dívida tributária, se eu não pagar. Bacana, né? E destaco também como uma possibilidade, um tipo de garantia, o código, ele prevê, ele exige a prova de quitação de tributos em algumas ocasiões, que nem para efetivar a partilha, para adjudicação compulsória, para adjudicação, no caso, para participar de concorrência, você tem que demonstrar essa prova de quitação de tributos, isso não deixa de ser uma forma de assegurar, de garantir o seu direito. Então, ele está condicionando um direito a outro de uma forma de garantia. Ok? Em relação ao privilégio, o crédito tributário, em relação aos próprios entes, quando ele tem concurso de preferência, quando tem crédito devido a mais de um ente, entre os créditos tributários, primeiro se paga a União, se sobrar, aí os estados, DF e territórios, em rateio, e se sobrar alguma coisa, aí que vai pagar os municípios, também rateado. Certo? Na cobrança judicial, o crédito, ele não se sujeita à habilitação de credores, o crédito tributário. está lá, 10, ele entra. Vocês já viram a fazenda atravessar reclamação trabalhista, execução fiscal na vara do trabalho? meu, isso acontece bastante, bastante. Enfim, então, na cobrança judicial, e se esse crédito for contestado, por exemplo, ele entrou, ele pode cobrar, está devendo ali, e se esse crédito for contestado, o juiz vai determinar a reserva de bens para pagamento dele. A mesma coisa acontece no inventário no arrolamento de bens, se for contestado, e tem uma cobrança ali tributária, se for contestada, separa a bens para garantir esse débito. Tá? Se for contestado, não é grande? E se não for contestado? Aí paga, né? Aí ele vai para o pagamento, vai correndo normalmente o processo. Inventário. Oi? Inventário no geral. No geral. É porque assim... Ela não tem a petição. Isso, você está... Ela está mandando pagar a linha, ela tem a petição para você pagar a linha. Isso, por exemplo, Para usar aquele processo para conseguir... Está se habilitando. Isso. Naquele inventário que está correndo, tem muitos credores para receber daquele spoiler, roda, né? Então, o crédito tributário, ele também se habilita. Só que, nesse caso, ele não precisa seguir o mesmo procedimento. Ele não está sujeito a todas essas formalidades. Então, já entra ele cobrando. E ele tem preferência a esses créditos. Nesses casos, ele só não prefere aos créditos trabalhistas, de acidente e afins. Até entrar na questão da falência, que eu vou comentar daqui a pouco, né? Desses créditos que têm preferência sobre o crédito tributário. Com exceção da liquidação que a gente já falou, a liquidação judicial, que se trata das empresas que não são sujeitas à falência, o crédito tributário prefere a todos. Inclusive, aos decorrentes de relações de trabalho e acidente. Certo? Quanto aos créditos na falência, vamos lá, que são diversos. Bom, a falência tem os créditos preferenciais, que são os que preferem, inclusive, ao crédito tributário, que seriam os decorrentes de relação de trabalho até 150 salários mínimos. Se passou desse valor, vira crédito quirografário. Vai receber lá no final. Mas não é o último crédito a ser recebido. porque ainda o quirografário ele é recebido antes das multas e dos subordinados. Tá? Para os subordinados que você não soube fazer. Isso! Eu estava com medo de confundir com o quirografário. Aí eu falei, ah, não. Mas a gente faz um panorama geral agora para ficar tudo tinindo na mente de vocês. E na minha. Enfim. Então, os preferenciais são esses. Lembrando que para os créditos decorrentes da relação de trabalho tem essa limitação de 150 salários e no acidente de trabalho não tem limite. Tá? Esses créditos preferem aos créditos tributários. Os créditos com garantia real no valor do bem gravado, até o limite do bem gravado, ele também prefere ao crédito tributário. então eu tenho eu sou credor em 500 mil mas o bem que está garantindo o meu crédito ele vai ele é vendido por 200. Esses 200 vêm direto. Por quê? Foi produto da alienação do bem que estava garantindo o meu crédito. Mas esses eu falei 500 mil, né? E esses 300 mil viram quirografários. Tudo que excede é ter da garantia. Já veio o produto da garantia já veio pra minha mão. Então esses limites de crédito de preferência o que exceder vira quirografário. Tá? Tem os créditos com privilégio especial e geral. Esses créditos com privilégio não preferem aos tributários. Pode confundir até pela palavra pela nomenclatura envolver a questão de privilégio mas eles não preferem aos tributários. São os são os créditos que a lei considera assim não tem uma ah, são todos esses são diversos créditos em legislação esparsa como por exemplo o com privilégio especial seriam os créditos devidos pra uma MEI uma ME uma EPP eles têm crédito com essa previsão com esse privilégio ok? E já o com privilégio geral eles também são previstos na lei é um exemplo do com privilégio geral inclusive em relação aos tributos do ano anterior inclusive isso mas é debêntures flutuantes não não vai pedir com certeza não vai pedir porque assim são muitos créditos com essa característica e tá em legislação esparsa sabe tem alguns que estão por exemplo no artigo se não me engano é 934 e 35 ou 64 e 65 do código civil mas tem muitos em legislação esparsa então é só legal saber que eles não preferem ao crédito tributário e que eles vão ter esse privilégio se a lei prevê dessa forma tá? e que no caso privilégio especial são créditos estando aí para MEI MEI e EPP é referente aos quirografários crédito quirografário é aquele que não tem garantia nenhuma por isso que tá lá embaixo ele só é recebido antes das multas e dos subordinados as multas são as multas tributárias por isso até tem aquele artigo no CTN que fala que a multa só prefere aos créditos subordinados e o que que são eles esses benditos créditos subordinados são os créditos que a lei considera como subordinado e os créditos que correspondem ao prolabore dos sócios ó ó pra labore dos sócios é é o direito de retirada dos sócios só que faz sentido final 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 de quando eles não foram competentes desde a empresa então eles ficam no fim da fila é faz sentido eles são recebidos por último ok então o mais importante é saber que os preferenciais os com garantia real preferem aos tributários e tem os créditos extra-concursais que também preferem aos tributários mas os créditos extra-concursais eles se referem a todos os créditos gerados no curso da falência por quê? por vezes a empresa continua com as atividades né então esses créditos extra-concursais seriam os tributos os fatos geradores ocorridos né depois da decretação da falência os débitos para com fornecedores ok tudo tudo que aconteceu depois da decretação da falência é extra-concursal e que está onde? ah eles têm preferência tem preferência tem preferência tá? tá ali no topo no topo da lista alguma dúvida aqui quanto aos créditos? esclareci? respondido? sim sim não é brincadeira mas é legal bom vamos para as questões gente as questões eu vou ler aqui porque eu não enxergo lá não e eu não sei de cor vamos lá é examinas assertivas abaixo e após assinale a alternativa correta considerando o código tributário o ajuizamento de ação anulatória de auto de lançamento suspende a exigibilidade do crédito tributário 2 a pessoa jurídica que adquirir de outra estabelecimento comercial e continuar a exploração do mesmo objeto social não responde pelos tributos devidos até a data da aquisição caso tal aquisição tenha ocorrido no âmbito de alienação judicial em processo de falência 3 a observância pelo sujeito passivo das normas complementares exclui a imposição de penalidades a cobrança de juros de mora e a atualização monetária da base de cálculo do tributo 4 a denúncia espontânea da infração tributária pode ocorrer até 10 dias após a notificação do sujeito passivo da lavratura do auto de lançamento não se aplica ao lançamento a legislação que posteriormente a ocorrência do fato gerador tenha ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas sempre que dispensado o cumprimento da obrigação principal será dispensado igualmente o cumprimento da obrigação acessória quais vocês acham que está correto é mais de uma mas desculpa não a 2 não estava e aquela 4 também não estava eu excluí a 2 e a 4 e sobrou aquela lá será? não é a 2 não estava será? a 2 está errada a 2 está errada você quer dizer que eu posso pegar a notificação lê de novo a 4 está errada então vamos ler a 4 lê primeiro a 2 lê a 2 de novo vocês leram depois a vírgula? aqui da última vírgula? é em caso de falência e aí? não é uma hipótese que não ocorre a sucessão? é um processo de falência mas você não é nesse caso que era assim com esse no edital não? não não esse é o outro esse é o outro esse é o outro esse é o outro é o outro pra adquirir letra isso Não, não. Respondam com consciência. Claro, já está inclusive feito. É, porque aqui não está aparecendo direito. Por que A3 está certo? Porque se você observar a lei, tudo o cumprimento, a obrigação que a legislação determina, ok, não vai incidir juros de mora, não vai incidir atualização monetária. Por isso que está certo. Se está fazendo tudo certo, por que vai ter os encartes? Está certo. Exatamente. Vai pagar o principal. 2 e 3. 2 e 3. Então, no caso, é a B. Agora é fácil. Normal. Vamos lá, isso aqui é de certo e errado. Ó, no que se refere à obrigação tributária e ao processo judicial tributário, julgue os seguintes itens. A natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la as características formais adotadas pela lei? E eu vou responder, eu vou responder depois. Afinal, achei estranho, mas é, eu sei que é o fato de melhor, não é? Tem a maioria da matriz lá. Vamos ver, vamos para a próxima, antes de eu responder eu vou para a próxima. Posso ir para a próxima? Você, quem acha que está certo? E aí, quem acha que está errado? Tá, vamos para a segunda. Segundo o CTN, o crédito tributário é constituído a partir do momento em que ocorre o fato gerador do tributo, certo ou errado? Errado, no lançamento. O outro estava certo. Artigo 4º fala exatamente isso. Passou. Um beijo para você também. E de fato está errado. Com base no artigo 142, né? Nosso colega acertou. Vamos para a próxima. Aqui tem que descobrir qual está errada, a opção incorreta. Vamos lá. A. As convenções e contratos particulares não interferem na definição da responsabilidade tributária. B. O crédito tributário se constitui pela ocorrência do fato gerador e o lançamento atesta a sua extinção. Não, mas não vai ter um artigo, não vai ter um artigo, né? A. 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 Não precisa nem continuar, né? É essa mesmo. Perfeita esse palavra fácil. Ah, a próxima é difícil. Vamos lá. No que se refere à obrigação tributária e ao processo judicial tributário, julgue os seguintes itens. Considere que proposta a execução fiscal contra determinado responsável tributário tenha sido verificado que ele faleceu antes da propositura da ação. Nessa situação, a execução deverá ser direcionada ao espólio do devedor por meio de alteração do polo passivo na relação processual. Está certo ou errado? Antes da propositura da ação. Segue o coração, segue o coração porque essa é difícil mesmo, essa é difícil mesmo. Quem vai no errado e quem vai no certo? Errado. Ah, isso não sou eu. Calma, segue os extintos, segue os extintos, mulher. E quem vai no certo? Eu acho que a gente ainda nem sabia desse falecimento. Quando ela sabe, ela pode... Mas não importa, senão não foi. Eu fiz dar uma extinção no negócio porque ele faleceu. Bom, vamos... Mas você responde. Vamos finalizar o drama. Tava errado mesmo, você acertou. Segue o coração, Nenê. Segue o coração. Isso, inclusive, foi pacificado. Deixa eu ver se eu consigo destacar aqui pra cima pra vocês. Pelo STJ. Entendeu? Por quê? Porque a propositura da ação foi posterior ao falecimento. A certidão de dívida ativa, ela já foi... Ela foi feita em nome do decujos. Entendeu? Não pode redirecionar dessa forma. A demanda, ela não pode ser redirecionada quando a morte não aconteceu no curso do processo. A morte anterior. Só conseguem redirecionar e afetar o espólio quando está no curso. Isso foi pacificado, pacificado, essa decisão é de precedente do STJ. No curso, mas aí, deixa eu entender aqui. Então, assim, a certidão foi feita na pessoa física? Aqui, ele já tinha morrido. É. Mas ela... E o que que acontece? E foi posterior. O espólio, ele é responsável pelos fatos geradores ocorridos antes. Mas, nesse caso, já tinha tido abertura do... Foi depois. Foi depois. É que, no caso específico da demanda, ela só é considerada válida quando ela já tinha sido proposta. Isso de acordo com a decisão do STJ. Entendeu? Ela só pode ser redirecionada no curso. Em relação às espécies de responsabilidade tributária, na responsabilidade A, de devedores solidários, por terem eles interesse comum na situação constituinte do fato gerador, cabe o benefício de ordem. B, por transferência, o responsável tributário responde por débito próprio após a ocorrência do fato gerador. C, de devedores sucessores, a obrigação é transferida para outro devedor em razão da remissão do devedor original. Por substituição, o não recolhimento do tributo pelo substituto retransmite a responsabilidade das obrigações acessórias para o contribuinte substituído. E, de terceiros devedores, o dever em relação ao patrimônio de outrem exurge, em geral, do vínculo jurídico existente com incapazes ou entes personalizados. Acho que é E. Tipo, tá falando muito difícil, acho que é E, né? Acho que é E, não é? O C também não tem nada a ver. E aí? O que que tá errado no A? Eu acho que é o benefício de ordem. O benefício de ordem na solidariedade, não tem. E na B? Deve levar o problema. E na C? Remissão do devedor. Se tem remissão do devedor, não tem. Exatamente. E foi a dúvida lá que falava. Um fato. Um fato. E a D? É, e a D? É, fica mais 30 minutos lá. Perfeito. É a E. Olá. Falou difícil, né? Falou difícil, é pequenininho. Ah, é ótimo. É a E. É a E. Sim, menino. Que telepatia é essa. Pera, vou traduzir. A E está falando que o dever de terceiros devedores surge por causa desse vínculo que esse terceiro devedor tem com o contribuinte. Lembra do rol do 134? De quem? Não, o rol do 134. Isso, dos pais pelos filhos menores, do administrador de bens, entende? Então, é por causa desse vínculo. Ok? Perfeito, vamos lá. Nós faltam algumas questões ainda, gente. Vocês ainda aguentam? Então, vamos lá. O recém-nascido recebe como herança a propriedade de um bem imóvel, localizado na zona urbana e residencial. Diante deste fato, considerando o disposto no artigo 126, inciso 1 do Código Tributário Nacional, é correto afirmar que A. A sujeição passiva tributária recai sobre o representante legal do menor, pois ele é insuscetível de capacidade tributária. É, afinal, é errado. B. O tributo é um devido por força da aplicação da cláusula pecúnia non-olê decorrente... Perfeito, não precisa nem completar. C. A relação pessoal e direta com o fato gerador é irrelevante para fins tributários, porém, não abrange a pessoa natural absolutamente incapaz. B. O menor é o contribuinte dos tributos relativos ao bem, pois a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil da pessoa natural. Aê! A capacidade tributária da FCC deve ser o meu acerto. Perfeito! É, 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 é... A. A capacidade tributária é o contrário do tributo sem a prova da prática de ato ilícito ou contrário ao estatuto social, independentemente de o sócio da pessoa jurídica constar ou não na região de dívida ativa. A capacidade tributária é o contrário do tributo sem a prova da prática. Eu acho que se a responsabilidade é objetiva, não precisa desaprovação sem a prova. São todos os casos que a responsabilidade é objetiva? Não. Esse caso seria um caso do artigo 135. Lembra quais eram os casos do artigo 135? Nos casos por abuso de poder ou infração à lei, ao estatuto ou ato constitutivo? E aí? Aqui vocês acham que a responsabilidade tributária pessoal não alcança... O que vocês acham, gente? É que eu estou tentando dar a resposta. Eu só não entendi se não é o meu final de entrevista, o resto eu acho que está certo. Eu não entendi, eu não faço a pergunta. Quer dizer que a responsabilidade do pessoal dos terceiros, ela não abrange o não pagamento. Sem a prova de prática ilícita. Ou seja, para essa responsabilidade, ser em razão do não pagamento, precisa... Para que a pessoa seja responsabilizada pelo não pagamento, tem que ter a prova da ilicitude. Isso. Você acha que está errado? Está certo ou errado? Eu acho que está certo. Quem falou que está certo, acertou. Súmula 430 do STJ. Aí está até mais claro, né? Sim. Era por lá, né? Por isso só. Se a gente fez, se a gente fez, se a gente fez, se a gente fez, se a gente fez... É, professora, mas aí, ó... Tem que ser, se a gente fez, se a gente fez. Aí só... Não, lá, mas que nem... Você tem que lembrar que aqui está falando sem a prova do ilícito. Quando envolve questão dolosa, questão de ilícito, é... Que não seja um caso de responsabilidade objetiva, uma mera infraçãozinha, né? No caso de termina de implemento e afim, é... Precisa de prova. Faz, eles têm que entender cada pedacinho da questão. E pelo que eu vi, eles cobram bastante coisa que já está pacificada, assim. Então, é legal dar uma olhadinha quando tem... Bom, por isso que também eu trago, quando tem alguma decisão do STJ, por quê? Tem muita coisa que a gente lendo a lei crua, assim, não dá para chegar naquela conclusão lendo puramente o CT, e não precisa de um trabalho interpretativo, né? Por isso que é interessante ler também as súmulas relacionadas. Em relação à imposição tributária e às convenções particulares, é correto afirmar... A. Quando da aquisição de veículo automotor seminovo, o adquirente se exonera da dívida de IPVA anterior à aquisição, quando assim convencionar com o vendedor. Desde que este assunto, a dívida por instrumento público. Se tiver um cobre, isso não é, mas se tiver um dever... Exatamente. É o pedido de presente. Bom, vamos lá. B. Em contrato de locação, poderá ser atribuído ao locatário a responsabilidade tributária pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel a critério do locador? Nunca. Foi só dúvida, inclusive. É só dúvida. A. 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 de responsabilidade tributária em escritura pública de compra e venda pelo vendedor basta para desobrigar o adquirente do pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel? Assunção tributária. Ok. B. As partes podem convencionar em escritura pública acerca da responsabilidade tributária pelo... Muito bem. Em caso de responsabilidade solidária passiva, o fisco pode exigir a totalidade do crédito de qualquer dos condevedores, independente de acordo entre eles, para que apenas um responda pelos débitos tributários. Certíssimo. Exato. Perfeito. Faltam duas. Vamos lá, mais uma. Considere que um menor esteja privado de sua liberdade de locomoção em razão de medida sócio-educativa por prática de delito. Assim, em razão deste fato, o menor ficará insuscetível de sujeição passiva tributária, transferindo a responsabilidade para o pai. não, não. Não. Errado. Independente da capacidade. Independente da antivéria. Não vai ter o seguinte. A capacidade tributária. Não vai ter o seguinte. Não vai ter o seguinte. Porque acontece, ele está com uma limitação de locomoção. Não é impossível o cumprimento dele. Entende? No caso, a responsabilidade, ela fica, ela se torna solidária quando não dá para exigir o cumprimento. Independente. Então, a capacidade tributária, ela independe de qualquer medida restritiva. Então. É a última, gente. Vamos lá. O caso síndico de uma massa falida se omita em relação ao pagamento de um tributo. O fisco deverá cobrá-lo da massa falida e subsidiário a vendida o fisco? É solidário, né? É solidário. Exatamente. É solidário. É errado, então. É isso aí. É isso. Tudo certo? Certo. Muito legal. Pelo menos, o mínimo garantido. Com certeza. Gente, eu reforço. Qualquer dúvida, fiquem à vontade. Tá? Por e-mail, por... De qualquer forma. De alguma forma, vocês me encontram, peguem o celular com as telinhas. Fiquem à vontade. Tá bom? Obrigado. Imagina. Obrigada. 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 Obrigado.